Aos 26 anos, tornei-me chefe do exército cartaginês na Espanha e tratei de colocar logo em ação meu objetivo maior, destruir Roma. Reuni 50 mil soldados e 30 elefantes e com eles rumei para a Itália. Foram cinco meses de difícil marcha. Atravessamos os Pirineus, o Ródano e os Alpes. O cansaço e o frio diminuíram nossas forças e enfraqueceram nossos corpos. Perdi metade de meus homens e um terço dos elefantes, mas não desisti. Atravessamos toda a península italiana, surpreendendo os romanos e vencendo-os em emboscadas e batalhas abertas. Foram 15 anos de terror para os romanos. Acossando-os dentro de seu próprio território, esperava que se rendesse em frente ao poderoso exército cartaginês. Até que o destino mudou minha sorte. A pátria-mãe Cartago gritou pedindo socorro. Os romanos a atacavam com inesperada violência. Fui às pressas defender meu povo. Em Zama, senti a amarga vergonha da derrota e fui obrigado a aceitar as condições de paz dos romanos. Vencido, mas não esquecido. Meu nome e minha coragem foram lembrados nos livros romanos, onde os estudantes liam. Audacioso para afrontar o perigo, Aníbal era cheio de sangue frio, mesmo no perigo. Nenhum trabalho fatigava seu corpo, nem abatia o seu espírito. Suportava igualmente o frio e o calor. Para comer e beber, consultava suas necessidades e não o prazer. Era visto, muitas vezes, coberto com um sobretudo de soldado, deitado no chão, no meio das sentinelas e dos corpos da guarda. Aníbal era o melhor cavaleiro e o melhor infante. O primeiro a marchar para o combate e o último a voltar. Encontrei uma cidade de tijolos e deixei a revestida de mármore. Embelezei Roma com edifícios magníficos. Novos templos, basílicas, termas e um imenso aqueduto. O cidadão dispunha de conforto e serviços públicos eficientes para a coleta de lixo, fornecimento de água, rede de esgotos, armazéns, banheiros e banhos públicos. As ruas eram pavimentadas e providas de sistema para escoamento das águas das chuvas. Vias largas de 5 a 6 metros e meio cortavam a cidade, formando quarteirões regulares. As ruas principais tinham iluminação à noite. Infelizmente, tais comodidades não existiam em toda Roma. A população de 1 milhão e 200 mil pessoas vivia apertada nas ruelas sujas e mal iluminadas dos bairros populares. Os mais pobres moravam em prédios de 4 ou 5 andares. Precisei limitar sua altura em 20 metros para garantir a segurança dos cidadãos. No andar térreo, ficavam lojas e oficinas, quitanda, padaria, açougue, taberna, barbearia e outras. O intenso tráfego de carros, carroças e cavalos em meio aos pedestres levou-me a proibir a circulação de veículos durante o dia. Assim, as ruas congestionavam à noite. Felizes dos ricos que moravam em espaçosas mansões, com jardins, piscina e pátios, afastados do barulho e da sujeira das ruas. Vos cretandem abutere, Catilina, patientia nostra, quão diu etiam furor isto tuu nos eludez, quão ad finem sessi e frenata iactabita audacia, Nihiln, te nocturnum praesidium palati, nil hurbis vigiliae, nil timor populi, nil concursus bonorum omnium, nil rick munitissimus rabendissenatus locus, nil horum, ora ultusque moerunt. Pater, tua concilia non sentis, constrictam, ian horum omnium squientia, teneri coniorationem tuam, non uides. Ó tempora, ó moras, senatus, haic intelligit, consuluidat, rick tamen, wiwit. Imo ero etiam, insenatum venit, fit publici concilii particaps, notat, et designat oculis ad caiden, unum quenque nostrum. Ad mortem te, Catilina, duque iusso consulis, iam pridem oportebat, in te confere bestem, quantu in os homines, iandio maquinares. Siwis Paken, Parabellum, se queres a paz, prepara a guerra. Conquistamos extensos territórios e os mantivemos dominados pela força das armas. Nossas vitórias eram comemoradas com pompa e solenidade na procissão do triunfo. Os edifícios e templos do fórum eram decorados com guirlandas de flores e fitas vermelhas. A multidão se apertava para ver passar o exército vitorioso. Em meio aos seus aplausos e gritos, ruflavam os tambores e soavam as cornetas e trombetas. Era um delírio cívico. Os soldados aclamavam Ili triunfum para o vencedor o triunfo. Desfilavam os prisioneiros de guerra junto ao seu infeliz chefe que acabaria executado publicamente. Wai, Wictis! Ai dos vencidos! Carros repletos de tesouros saqueados de inimigo mostrava aos cidadãos as riquezas recém-conquistadas para Roma. Bois brancos eram levados no cortejo para serem sacrificados a Júpiter, nosso Deus supremo. O imperador vitorioso desfilava de pé em seu carro puxado por quatro cavalos. Nas mãos levavam um cetro e um ramo de oliveira. Na cabeça a coroa de louros símbolo da imortalidade adquirida pela vitória. Atrás dele no carro ia um escravo murmurando-lhe lembra-te que és apenas homem. de la vitória que é um e que é o réta e крепid c de que é procre e que é